Salmo 117, este salmo que é muito curto em sua letra, é excessivamente grande em seu espírito, pois irrompendo além de todas as barreiras de raça ou nacionalidade, chama toda a humanidade a louvar o nome do Senhor. O mesmo Espírito Divino que discursa no Salmo 119, aqui condensa suas declarações em dois curtos versículos. Entretanto, a mesma plenitude infinita está presente e perceptível. Pode nada valer o fato de que este é, de uma única vez, o capítulo mais curto das Escrituras e a porção central de toda a Bíblia. Charles Adam Spurgeon Versículo 1 Louvai ao Senhor todos os povos! O salmista poderia ter feito um final, contudo não fez. Apesar, apenas para sugerir que quando tivermos declarado nosso máximo para o louvor de Deus, não devemos nos contentar. Mas começar novamente? Dificilmente há algum dever mais exigido de nós no Antigo Testamento, ainda que menos praticado do que este, de louvar a Deus. Abraão Wright, versículo 2 Porque muito grande é a sua misericórdia. Gabar significa forte. Não apenas grande em massa ou número, mas é poderosa. Prevalece contra o pecado. Satanás, a morte e o inferno. Adam Clark A verdade do Senhor Ao meio da revista corrigida Aqui e também em diversos outros salmos A misericórdia de Deus e a verdade estão unidas Para demonstrar que todos os percursos e procedimentos Tanto em ordenanças quanto em providências Por meio dos quais ele vem e se comunica com seu povo Não são somente misericórdia Ainda que isso seja muito doce Mas também verdade Suas bênçãos lhes veem na forma de promessa de Deus vinculada a eles Pela verdade de sua aliança Quando todas as misericórdias são Presentes enviados do céu pela virtude de uma promessa Isto de fato satisfaz a alma E faz derreter tudo que o homem já possui Abraão Wright Este salmo, a porção mais curta do livro de Deus É citado e muito valorizado em Romanos 15 E nisto foi beneficiado Foi beneficamente, beneficamente Observado É uma pequena porção das escrituras E como tal podemos facilmente ignorá-lo Mas não o Espírito Santo Ele coleta este precioso pequeno testemunho Que fala de graça aos gentios E nos compele a lhe darmos atenção Bellet Na adoração a Deus nem sempre é necessário sermos prolongados Certas vezes Poucas palavras Dizem o que é suficiente Como este curso Como este curto Curto Ah, certo Como este curto salmo nos faz entender David Dixon Este é o mais curto E o segundo próximo É o mais longo dos salmos Há momentos para hinos curtos e hinos longos Para orações curtas E orações longas Para sermões curtos e sermões longos Para discursos curtos E discursos longos É melhor ser breve demais Como no segundo próximo salmo G. Rogers Tenha todos um ótimo dia Fé e tulipas para todo mundo E Ah, Deus é amor Coríntios 13 Deus é maravilhoso Maravilhoso Deus é bom Deus é maravilhoso Amém Amém Amém